A CIDADE NO BRASIL O que é isso? E aí, imagina o que eu achei e não achei muito boa aí. E aí, e aí, eu já estou olhando? É, mas é a fira. É, eu sei. É, eu sei mesmo, né? É? A fira, bila, bila, as marinas, eu vou. é o 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 Não, isso não pode ver, já então não vou ver, não vou ver.... Eu sei que vou ver. Eu vou ver. Ok, ok. Eu vou ver... E... Eu dou-me até mesmo. Meu filho, então eu vou ver, vou ver, eu vou ver... O que é que é?